Aí, um A é pouco, dois A é bom, mas três A é demais É o DJ Eric da VG, o mais brabo de SP É hoje que eu vou tá lá, no baile do Pega no FC Bar E para as quem cabossar, de copão na mão, louco de bala Louco de bala eu vou tá, louco de bala eu vou tá Olha como que eu sou casputa no FC Bar E aí Eric da VG, manda操 head Tocando a xereca, olha aqui que mamaneira aqui No baile do Pega 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 Aí, um A é pouco, dois A é bom, mas três A é demais É o DJ Eric da VG, o mais brabo de SP É hoje que eu vou tá lá, no baile do Pega no FC Bar E para as quenga, vou sarra, de copão na mão, louco de bala Louco de bala eu vou sarra, louco de bala eu vou sarra Olha como que eu tô com as putas no FC Bar Aí, Eric da VG, manda a baila, hoje Jocar na xereca, olha aqui que mamaneira aqui No baile do Pega, 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 Pega Veja bem, linda, ao baile do Pega Aí, um A é pouco, dois A é bom, mas três A é demais A é demais A é demais